Neste sábado no Rio de Janeiro, uma ação especial da Iaspian marcou a vida dos moradores da comunidade do Morro dos Macacos. Confira na reportagem de Débora Gares. No início os movimentos pareciam incertos, ainda tímidos, mas logo foram se soltando e mostrando que em dia de festa todos querem brilhar. E foi assim que, num instante, a música clássica deu lugar ao samba, que deu lugar à dança, que deu lugar ao passinho e que marcou a inauguração da Arena dos Macacos, uma iniciativa da ESPN em parceria com as ONGs Love Football e Inatos. Depois de meses de trabalho em conjunto com a comunidade, a quadra local ganhou novas cores e uma estrutura que lhe permite ser, de fato, multiuso. Feliz, emocionada. Mais do que satisfação, é a alegria de ter visto nos olhos dessas pessoas, da comunidade, dos representantes, como esse projeto vai impactar a vida deles. O pessoal soou para conquistar isso. Foram em torno de 800 horas de trabalho voluntário da comunidade. O esporte, sendo uma ferramenta social, ele é muito mais importante do que o esporte de alto rendimento. É muito mais importante. O esporte muda o mundo, muda a vida. É uma opção, é uma porta que abre para essas crianças de escolherem um futuro melhor. Além da reforma da quadra, os moradores conseguiram a melhoria da iluminação do entorno. E ainda a reforma do parquinho. O desafio agora é garantir a preservação do local. É criar um plano de sustentabilidade do campo para que ele seja mantido. E esse é o objetivo principal agora. Então, nós já temos a comissão formada. Nós vamos formar um estatuto com as regras do campo, as regras de funcionalidade do campo. Vamos criar um plano de sustentabilidade, identificar as oportunidades de arrecadação para manter esse campo. Os gastos que vão ser necessários para mantê-lo também. Nós temos que cuidar, temos que cuidar, mostrar que somos muito mais capazes ainda para que venham outros projetos. A gente tem que mostrar que valeu a pena e que vale muito mais a pena investir na gente ainda aqui. Porque tem muita coisa que pode ser feita dentro da comunidade. Nós temos diversos espaços esportivos, culturais. Temos diversos talentos que podem ser aproveitados, podem ser mostrados. Mal foi inaugurada e a quadra já foi tomada pelo futebol. A paixão das crianças por aqui. Mas a ideia é que o lugar funcione mesmo como uma arena. Um espaço multiuso para reunir as pessoas e estimular novos projetos. Foi renovada a questão do vôleibol, a questão do basquetebol também, que é uma prática esportiva importante também para a comunidade.